MIMA Hoje acaba a sua esperança A folhinha é seu açúcar, eu tiro o doce da criança Pra você entender que o bagulho é sagaz Pra você ganhar de mim vai ter que ser eficaz Você vende bala, você é bala, pode pá Só que o bagulho aqui que hoje eu vim pra te explicar Você vai entender como que faz nessa sessão Você é bala ou rapadura, sou doce, mas mole não O que você quer que você sobe? Apera no Emoli, sai ligado então Eu sou igual você, te deixo no chão Tu tá agora, preciso te falar É a primeira vez rimando o cu, cê pode pá Eu já sou seu fã, já conheço você Mas tô rimando o cu, tu vou deixar vão ganhar do cê Seu último dia rimando por coincidência é o primeiro Volta pra sua casa e passa a hipoglose no seu traseiro 1, 2, 3, 2, 1, 3, 2, 1 Agora te falo, agora vou te falar Vou tirar daqui da rio porque ele desce e tem que ir lá Olha agora mano, vou te apresentar Eu sou ela de moji, vim aqui pra te derrotar De moji, tá ligado aqui corrói De moji bom que eu conheço, é só o croi Tá ligado que eu te amasso, as ideias corrói Cê sabe, sua rima é boa, pena que nem dói 3, 2, 1, rima Ela nem dói, mas só a gente 3, 2, 1, rima Ela não dói, mas deu pra ver que cê já tá em choque Agora mano, mano, tá em choque, ligou pro super choque Eu vou ligar pro super choque Tá ligado que eu mando o verso que aqui não é de lock E só pra cê entender que acabou na estribeira Eu ligo pro super choque, cê chama a justiça inteira Chamar a justiça inteira, a justiça sou eu Agora tô aqui, mais uma vez sou eu Escutar agora, preciso te falar Eu vim lá de moji, nasio pra te derrotar Fechou! A duque hein! A duque hein! Atrasa duque! You're in perfect! Vem pro lado que só os MC morrem mano E é um por vez, cê ficam vindo até o final Cadê a vibe caralho? Ae! Por lado de rima, por onde que começou Barulho pra quem gostou Das imãs de lavena! Diferentemente do outro lado Barulho pra quem gostou Das imãs de menor bala! Tá vendo 1 a 0, certo o menor? Eu particularmente assim, eu não deixava véi Mais avisado que vai! Volta! Vem no céu moreno, o dinheiro do aluguel é meu pai E aí DJ? E a mão boa, cadê? Chama! Não é ação, tu não é igual! Olha o nome! Olha o nome! Olha o nome! Olha o nome! A mão levanta que tá com o terceiro! Uou! 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 E você tem que se doar, mesmo se o rap doer Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer! E você tem que se doar, mesmo se o rap doer Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar! Uou! 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 Não briguem! Se matem! Não briguem! Se matem! Rima de 3, 2, 1, Rima! Pergunto agora, pergunto para você Porque entregou o jogo! Menor! Mas isso é com o passar do tempo! Quando você vai crescendo Vai vindo uns pensamentos de a milhão Aonde você não vai segurar a onda Foda-se que você gosta! Amassa aí poucas! Tio! Que é assim que funciona Cê sabe que esse é o freestyle que sempre proporciona Cê pega leve com os outros e cê não entende a sóis Cê pega leve com eles e eles não pegam leve com nós Uou! 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 Foda leve com nós Agora cê vai entender Eu ando sozinho Sozinho os outros Vou me proteger Tá ligado agora Nem na sombra eu confio Vou confiar nos outros com bosta Eu também não confio em ninguém Cê sabe que algumas pessoas até que me querem bem Mas eu sigo a minha caminhada e vou bem Porque o que eu confio mesmo é o que vem do além Tudo vem do além Tá ligado então Eu sou a mesma fita mas te deixo aqui no chão Com o pé na sua cabeça Agora vai entender Tô rimando nazil e já vou ganhar do C Agora eu entendi o bagulho no sapatinho Quer me fazer de integral só porque você é baixinho Melhor Tá ligado aqui certa Não pisando com a minha cabeça Conquista com as suas pernas 3, 2, 1, queima Te usa de integral? Aí também não Eu não preciso de você pra cansa meus objetivos irmão Escuta agora o que eu vou falar O meu sucesso é grande mas agora eu vou ganhar Você que falou que ia me deixar no chão Você que confundiu a sua construção E você não entende é meu freguês Pode me deixar no chão Levanto quantas vezes for necessário, otário Fechou! A doque 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 Já foi melhor o perfecto hein Aí Não tem que ser todo mundo Vai todo mundo pra votação Por aí de rima Atenção na votação Por aí de quem começou Barulho pra quem gostou Dá cima assumendo a bala Caramba Caramba Parabéns Diferentemente do outro lado Barulho pra quem gostou Na cima de rovino Muito barulho, muito, muito barulho